o homem fala o tempo depois o made in Brasil versus Big Big versus made Brasil made Brasil é Brasil e vende Exit Turtle J Tchelibit Brasil 1 e 15 e 14 13 12 esperando 16 tá tá eu tô no 1 e 1 e 2 1 e 6 1 e 5 1 e 4 1 e 3 1 e 2 1 e 1 0 59 1 2x2 2x2 J tá bem posicionado já pegou aqui o J pegou aqui o Exit é 2x1 pô tô sentindo um negocinho bom aqui nesse MIBR viu velho cara eles deixaram essa miragem aí foi muito gode velho que isso já de sentir o que eu tava sentindo mano o carimbo ele é ele é diferenciado esse menino aí contra brasileiro parece que ele é leão ele é a cara da Big foi levantou plantou não tá nem aí 5 bala 3 bala Beleza 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 Vamos Gaules meus 4 pontos vai virar 20 e fala galera tem muita novidade aí para vocês então é o seguinte CSGO.net me chamou para mostrar um novo site novas skins e muito bônus para vocês corre agora mesmo no primeiro link da descrição rapaziada chama todos os seus amigos para ajudar e jogar junto com você e aqui rapaziada para te ajudar a profitar lembrando utilizando o cupom aliás do canal você ganha 40% de bônus isso mesmo 40% para se incentivar a jogar mais e ganhar mais inscrito seu inventário então não se esqueça entra aqui no primeiro link da descrição e além de todas as aberturas de caixas que você fizer você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO então tamo junto galera fortalece aí e bora para o vídeo e aí ó ó ó beleza tá gostoso isso aqui hein já caiu Tizen já caiu carimbo quase que cai também o Tabson mas já foi o Fabian agora o Tabson foi beleza 3 a 4 vivos 2 de HP já pegou ó o Bit que fez esse round ele botou 4 ele botou o time do MIBR para jogar na vantagem no bombear ó caiu o Turtle mas o Exit devolve a bomba tá sendo plantada nossa plantou na casa do gol e ué o Jota o Jota ele demorou demais velho o Jota ele ficou no jogo não joga jogo não jogo o Bit já tava ali né por trás na caverna já entrou matou o Tizen é 2x3 sabe tem na areia não sabe se tem na língua não tem caiu Tio pô aí tava quatro jogadores do MIBR nesse mundo e os quatro como é que tá lá então eu trago informações você tem 3 de TR na Astralis na Nuke 5 da G2 de CT na Nuke então lá para quem conhece de CS tá dando Astralis bomba plantada 5x3 cai né o Fabian e o Tizen a gente tem que vir um retake vai no seu tempo né no seu tempo no seu tempo onde o Tio Cirso se meteu bomba no seu tempo beleza cara beleza não é brincadeira com os caras dando esse backup aí eu pensei que o Nak ia vir eu também eu também mas não é o Nak quem é que tá com o MIBR eu acho que é o Pocah eu não tô aqui pô fala garotinho tô na área quem é que tá aí com o MIBR ô VT que ontem você tentou virar coach mas o Bit falou que tava chegando uma surpresa quem era atrapalhada legal velho ele não gosta de o por isso que não botou o cast né mano ele não gosta de o coroço olhando a tela dele enquanto ele joga 4x4 4x4 nas facas mais recente olha o Tartle C4 aqui C4 aqui vem comigo vem comigo que isso Tartle vem comigo C4 aqui ai onde você vai onde você vai carimbo aqui acabou aqui acabou beleza que isso cara olha o carimbo tá em choque não vai guardar nada não guardou guardou na entradinha da caverna o J devolve não que tiro é esse Tielo beleza que lindo ai pegou 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 3x1 que beleza que beleza rasga ele Vitão olha o Exit beleza Exit humm travou parece que eles estão jogando normal ou não ou tá assim opa eu acho que eles estão jogando normal legal 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 isso a gente tem um sonho ah tá de brincadeira que eu vou começar a gravar beleza Tielo vixi eu tô no 1 e 38 nossa eu tô no 1 e 28 calma 25 24 vou dar uma pintada oh tá de ladinho o Tabsen oh que ajuda o bicho beleza 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 o Turtle chega no Forest e o Round muda viu velho porque ele é Man Forest ali o garoto ó o garoto é Man Forest 3x1 Turtle ele no DM ele deve ficar campando essa posição no DM e e e e e e e e e o e e e e e e e e Se não guardou, existe. Cara, tem round que é bom perder, ó. Não é? Tem round que é bom perder. Beleza. Ai. Beleza. Pegamos o Favio lá na caixa do Boltz. Molotovou. Boa. Boa. 3x1. Ele não pode ir. Se ele for, ele quebra. Oh, o Tirson é o rei de ganhar clutch importante contra a Team Barry. Beleza. Beleza, cara. Que jogo é esse, velho? Com toda humildade do mundo, quem entra pra passar tática nesse time? É o cello, né, que seria. Mano. Não, não. Eu tô falando quem seria do... Então, quando o BRNC entrar, vai ser o cello que vai passar tática? Vai ser o cello, claro. Mano, não existe simple que passa tática, velho. 15x8. Fudeu. Olha. Mi BR 15, Big 8. Tem uma parte de mim tendo um prazer gigante nesse jogo do MI BR, mano. Esse time do Big é um time asqueroso. Nada. Vem. Oh, o Bit. Passou. Que isso? Oh, Ravitão. Porra. E o Bit veio pro domínio? Domínio L? É bem questionável, velho. Eles vão confiar que com essas duas AKs eles podem ganhar o próximo round. Beleza. Passou um. Caiu tanto. Caiu também o Exit. Cai também o Jota. E o cello só foi guardar a W. Caralho, isso é isso. Cara, não vai adiantar, tia. Não vai adiantar, velho. Essa W aí, velho. Eu tô com medo de chegar 15x15 e a gente não ter jogado um round e cinco armado. Calma. Cara, eu vou te falar, Gal. A gente tem que fazer esse pá até... Eu tô... Vai acontecer isso, Apocão. Vai acontecer... A gente vai ter armado no próximo, mas o cello não vai ter. Então se pá é até fazer um semi no próximo. Por isso que eu tô falando. Existe um mundo que a gente toma o 15x15 sem ter jogado um armado completo. Cinco saem da base com cinco armas. Humilhado. Opa. Um X2. O Exit adora isso. O cara chegou já atrás dele, o cameraman. Eita. Olha lá. Calma que nós vamos jogar a caverna. Pega esse cara, vai. Pega esse cara, caverna. Vamos, vamos, guys. Parou na smoke do cara, velho. O cello tomou aqui, porque não podia. Aqui o do 3x3. Beleza. 3x2. É uma kill. É achar uma kill aí. Ai, tomou um HS, 15x14. Guarda. Agora tinha que ter... É. É legal. Pô, se for ganhar ou se for perder, eu vou acreditar pelo menos, velho. Isso, velho. Vamos embora. Tá muito legal pro Jota isso aí, mano. É GG ou é OT? Nossa, mano. Ai, é o beat. 1x4. Beleza, BB. Mano. Ai, falei. Ai, se não tivesse travando, ele ganhava, velho. Ai, velho. 15x15, tudo igual. Caramba, é corre. Calma lá, vamos. Calma lá. Nossa. Arrumaram, hein. Beleza. Arrumaram ou não arrumaram? Arrumaram, né? Parou. Meu Deus. Os caras cresceram. Os alemão cresceram, velho. Os alemão cresceram. Caramba, velho. Eu tô baqueado aqui. Vai precisar trazer esse jogo, velho. Os alemão cresceram. Mano, foda que, velho. Nós trouxemos bem, cara. Nós fomos acreditando. Fomos ali acreditando. Ah, velho. A tartaruga caiu lá da porra do topo do poste, apocão. Mano, sabe o que a gente tem que fazer? O VVV deu agude ali, velho. A gente tem que achar. Sabe aquele raulzinho? Posso ser sincero? Vocês não vão me taxar. Um de TR. Sabe aquele raulzinho que você nem mereceu ganhar? Mas você acha? O cara tá grandão, velho. Esse cara tá grandão. Ó, duas kills, hein? Beat e Tielo. Beat e Alp, velho. Beat e Alp, velho. Tô falando, velho. Vai dar bom, velho. Beat e Alp é boa. Beat vai jogar primeiro. Beat, podia... Será que ele pula daí de cima? Hum, nossa. Aí caiu os dois. Caiu o pior que aconteceu. Bt, vou te falar uma parada. Se você estiver na escuta, você se livrou. Eu não tinha vendo eles. Se eu estivesse ali atrás, meu amigo, é pra comer na zunha aqui. Nossa, o Tirso ainda tomou a varada. Caiu o beat. 2x4. Onde você tem a chance? Tem round. É aquele 1. É aquele 1 do desmerecimento. Baia-poucão, não é? Tato. Plantando. Plantando. Vai, dá pra plantar. Você deixou pro Exit. O Exit é Clutch zero. Ó. Quando eu penso em Clutch... Bora, Exit. Ó, vamos ver o que a Big vai fazer pra fechar, né? Eles tomaram uma kill, que foi uma kill padrão. O cara tentando dominar carroça. E agora eles vêm entrando. Executando no Bombe A. No Exec, ó. Com 1 a menos, né? Beleza. Beleza, o Exit conseguiu. Nossa, o Teasen sobrou ali no meio do Bombe. Beleza, beat. Carimbo. Ele vem pro plant, vem direto. Não tá nem aí. Por ser 4 de chão. Caramba, que confiança nesse plant, hein, mano? Ele sabia que ele tinha uma janelinha curta de tempo e só plantou. E deixou aí, ó. Aja o que ajar. Nem fazia ideia dele. Beleza. Beleza, Tanto. Beleza, Tanto. Onde HP, o Jota? Isso tomou. Beleza. Os dois se deram HS. Beleza, Tielo. Tamo de volta, hein. Tamo de volta. Tamo de volta. Beleza. O que? Cara, esse time do MIBR, ele é cascudo, cara. Esse time do MIBR, olho neles. Não é que ele é cascudo. E não vende barato não, velho. Não vende, velho. É, sempre o jogo dele é muito até o final, né, velho. É da hora, velho. É da hora, velho. Tipo, você vê. É nítido. Tipo, o projeto MIBR tá no caminho certo, velho. Pra caramba, galera. Eu já falei, é o primeiro semestre de alguns jogadores tendo chance internacional, velho. Beleza, olha aí. 18 a 17, velho. Os caras vieram pro rush B. Ó lá. Beleza, Turtle. O Bit matou na Molotov. O Bit queimou geral. Queimou geral. Ah, os caras não apagaram. Beleza, o Jota tomou tiro no pé. Nossa, passou pro Forest. Que bom que ele não atirou. Parou. Que isso, Jota. 4x2. Polou no cano. Vamos. É só o Tapsen. Meu Deus. Beleza. Beleza. Vambora, vambora. Ai. Ué, cadê a flashazinha pro Shellow, velho? Tá legal aí do Turtle, hein? Tá legal, tá legal. Beleza. Ai, saiu barato. Falta a flashazinha pro Shellow, porra. A bomba foi plantada. Bora, vambora. Bora fazer esse, vai. Nossa. Caramba, se nós tomar 3x0 de CT, aí vai ser... É muito drama, velho. A bomba foi plantada. Na prorrogação, a gente não tá tendo muita chance, né? Primeira prorrogação, nós tomamos 3x0 jogando de TR. Buscou 3x0 jogando de CT. E aí, aqui, a gente tá tomando 3x0 jogando de CT, velho. Ou seja, na prorrogação, a gente nunca foi pro segundo tempo com chance de fechar o mapa. E aí, aqui, a gente tá tomando 3x0 jogando de CT, velho. Valeu, valeu. 21x18, o time é agora da... Ah, a gente tá... Desde o 15x8 sem fazer ponto de TR. Não é isso? Desde o 15x8 a gente não faz um ponto de TR. A última vez que o Mibé fez um ponto de TR, a Big tava com 8. E a Big já tá com 21. 4x2 é só o Turtle e o J, velho. O pior é que você quer muito que os caras ganhem, né, velho? Nossa, eu queria um mapinha. Eu tava aqui com um mapinha. Exato, porque merece, né, cara? Um mapinha. Eu queria o primeiro mapinha. 22x18. Valeu, valeu. Valeu, mano, valeu. Valeu, valeu pra caramba, velho. Valeu, valeu. Agora é o mapa nosso. Esses caras da Big tão ferrados, cara. Ó o carimbo. Só pega a inf e desce, velho. Nossa. Olha aí. Ainda fechou a porta do Dual. Olha aí. Olha aí, velho. Essa Dual tá insana, mano. Tá, velho. Olha aí, velho. Ainda fechou a porta do Dual. Tem três balas lá. Os turistas ganham. Um a zero aqui. Ah! Hum! 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 Uh! Hum! 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 Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Meu Deus, por favor! Ele vai te machucar, velho! Se você dizer assim pro velho Bump, ele vai te machucar, velho! Aqui, seis, não vai ser rápido! Pode, velho! Nossa, ficou a C4! Deixar ninguém numa situação sem graça De ter ganho da vida com ele E depois perder sem ele Humilde! Humilde, não é? Humildade do bitch tá no teto, galera! Cara, que homem, velho! Que homem, tá ligado? Vamos só fazer 15, só pra provar um ponto Não é? Não, na verdade ele nem... Olha aí! Beleza, velho! Que beleza! Aqui, pra achar os 12 pontinhos que eu falei Nós precisamos de pelo menos uns 4 de TR, velho! Pelo menos uns 4 de TR! Eu tô... Apostando nesses 4 de TR! Exit! Exit J! Ué! Viu? Eu não sei lá! Pô, ele tá num time legal aqui! Ai! Ai! E o Sisto errou o tiro nele ainda! Que God, né? Que God! Ele... Ele dominou o gênero farra, né? É! É! Pensou a farra, pensou a farra! A gente foi... A gente foi lá no... No réveillon, no show do Pedro Sampaio, foi uma farra, velho! A gente vai achar 4 de TR! Que beleza, Tielo! Hum... Aí! Legal, legal! Cara, esse backup lento demais, velho! Lento demais! Une eles, Tielo! Lento demais esse backup! Olha lá! Beleza! Muito bom! Se você soubesse, ficaria eu nojar! Opa! Não! 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 Eu só não gosto de estar na bairro, cara! Ê, mano! Eu quero dar aqui um story pro Instagram! Olha como é que eu apontou! Como é que tá, apontão! Opa aí, caralho! Tô chapando, tomando uma! Vai se enferrar! Bochecha, mano! Eu falei, caralho, velho! Te amo! Porra! Eu nunca pensei que ia falar com bochecha, velho! Solove, Solove? Solove, Solove, velho! Não pode, velho! Não é? Porra, velho! Inclusive um dos hits de Pedro Sampaio, que a gente não fez! Veio no primeiro mapa! A tartaruga tá subindo! Famas! É, ó! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Carimbo do céu! Famas! Você fez de famas, carimbo! Estrutura, malandragem! Caiu a luz do cara, o cara tá... Toda a estrutura, né? Ganhar! Ganhar! Astralis tem que chegar no mínimo sétimo oitavo! Se a astralis perder aqui, a astralis não passa outsiders no EPT! E aí a astralis usa a vaga dela pelo ranking! E aí a penha acaba ficando nesse momento de fora! Caralho, que matemática maluca esse rolê, mano! É! O cara tem que subir pra não usar uma vaga pra liberar pro outro a vaga! É! Porque a vaga do ranking, o adito colônia da Europa, tá sendo usada pelo outsiders! Se a astralis chegar em sétimo oitavo, a astralis passa outsiders! E aí a astralis ganha essa vaga! E na vaga do ranking da SL, a penha é mais alta do que a outsiders! É, figal? Tá arrumando lá, porque senão acho que a live dele tá on! Não! Não deve tá... Acabou a luta aí, Tigrão? Não! Que tá safe! Caiu na região aí! Aparentemente não! Aparentemente não! Só aqui! Tem uma espada aí! Você tá no escuro com a Astri ligada? Sim, velho! Eu quero ver isso! Eu quero ver isso! Caramba! O cara fez um smoke! E é isso? Beleza! Ah, e aí ferrou tudo! Beleza! Ah, e aí ferrou tudo! Beleza! Eles desceram! Ninguém na B, nosso! Olha! Ele pula sem cabeça! Tá vendo como de costas não tem cabeça o boneco? Você vê? Rateagem! Rateagem, né? É o cara querendo ganhar, né? Legal! A gente também tem que... Vamos aplaudir, né? O carimbo tá ganhando de 11x4 aqui e tá pulando de costas pra plantar, pô! Mano, o carimbo a gente questionou um pouco quando ele chegou, mas ele é realmente muito bom, né, velho? Ele tá carregando esses velhotes aí, ó! Ele é real mesmo, velho! Ele é! Ele é bom, velho! Ah, o Michel falou um bagulho do Jota que não é que é igual, mas o carimbo ele tem uma movimentação e uma mira aqui, velho! Olha! Por causa do play-in? Ué, mano, Katowicz também é, não é? Katowicz também! Tem play-in no Katowicz, é por isso que eles fizeram o play-in então? É! Entendi o que eles fizeram! SL Pro League conta como torneio... Ai! Porra, ainda parcelou! Aqui... Aqui é GG, velho! Valeu demais! Mas é isso que você falou, é importante também, Gaudi! Tipo assim, a gente tem sete top teams! Pro rank em geral, não conta quem tá com o complete ou não, tá ligado? Não, exatamente! A ENCE tá aí? É a ENCE, velho! É a top 3 do mundo que tá aí, saco! Mas tá... Ele tá lá pela contradição, velho! Ele tá lá discutindo com o contraditor até agora, velho! Bora, Tielo! Bora, Tielo! Tô explicando, né? Tielo! 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 Tielo!